Você sabia que reutilizando materiais você consegue criar muita coisa legal? Você pode fazer até mesmo uma linda bandeja de café. Então presta atenção porque a Flávia Martins vai mostrar como é fácil fazer essa linda peça agora. As bandejas são muito utilizadas no dia a dia e também na decoração. Que tal fazer uma com materiais reciclados? Eu utilizei três tipos de materiais. Bora para o passo a passo. Eu vou começar removendo essa parte de cima aí, dessa placa de MDF. E espalhar a cola branca em toda a parte superior. Você pode também utilizar a cola de silicone. E agora eu aplico um papel branco, que é para deixar esse fundo todo clarinho. Removo o excesso e dobro essas partes aí. No passo seguinte, utilizando papel de seda, que eu vou amassar bem e depois abrir delicadamente. Porque a intenção aí é deixar o papel bem amassado lá na bandeja. Agora é só espalhar bem a cola branca e grudar o papel vermelho por cima. Apertando em todo o espaço aí do MDF. Essas bordas aí, vamos aplicar cola branca e dobrar, removendo o excesso de papel vermelho. Que é para ficar com acabamento bem bonito aí na parte inferior. Depois é só cortar mais um pedaço de papel e preencher essa parte central. Se precisar, coloca um pouquinho de cola branca aí nas pontas, para afirmar bem. Agora com a tampinha de tinta spray, que eu vou pintar com a cor dourado. E vou colocar gesso na parte interna, para dar peso à nossa bandeja. Eu vou aplicar a cola instantânea e vou grudar. Essas tampinhas serão os pezinhos da bandeja. E para as alças, eu vou utilizar puxador de gaveta. Que eu também apliquei a tinta spray na cor dourado. E vou utilizar a cola instantânea, para afirmar bem. E olha que charme que ficou. Você pode utilizar em casa, no escritório. Pode vender, pode presentear. Essas bandejas são excelentes para decorar a sua casa. Também o cantinho do café lá na empresa. Você pode fazer decoração de festas. E também vender. Essa dica é com o MDF. Mas pode também fazer com papelão. E com outros materiais. Que vai ficar um charme. E essa foi a dica de hoje. Para outras ideias com materiais reciclados. É só me seguir nas redes sociais. Tem YouTube, Facebook, Instagram, Kauai. Digite Flávia Martins. Que você vai encontrar os vídeos com passo a passo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olha, obrigado a todos vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando lá o nosso Instagram. Faça Você Mesmo TV. E aí 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 E aí